Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e o que a gente vai ver hoje aqui vai ser como é que a gente vai levantar duas máquinas na nuvem AWS, uma Linux e outra Windows, ok? Vamos trabalhar com AWS Educate, AWS Educate, vamos procurar aqui no Google, já vamos chegar aqui na página da AWS Educate, clicamos aqui fazer login, obviamente que seu professor já criou esse login para você e você já se cadastrou, aí você consegue entrar aqui na sua conta de estudante, abre aqui o AWS Account e aqui AWS Educate Starter, ele vai abrir direto aqui porque você já fez essa sincronização, mas a primeira vez que você abre isso aqui, ele vai pedir alguns dados para você, é só você responder que aí você vai ficar sincronizado com a conta Vocarium, então na verdade o que eu fiz quando eu cliquei aqui foi o AWS Educate me levar para o ambiente de uma empresa chamada Vocarium, que é a empresa dos laboratórios, aí eu vou clicar aqui AWS Console, beleza, ok, então esse é o meu console de recursos, serviços, a tela de vocês pode estar um pouquinho diferente da minha, tá? Mas todas as telas tem essa aqui, serviços, tá? Então eu vou aqui no menu serviços e vou aqui em computação EC2, é aqui que eu crio as máquinas, mais, tá bom? Daí eu vou clicar aqui ó, Launch Instance e aqui Launch Instance de novo, aí eu entro nas templates, então a primeira máquina que eu vou criar vai ser a máquina Linux, Amazon Linux 2, essa primeira de todas aqui, eu vou selecionar ela, vou avançar aqui, ok, e aqui nesses detalhes aqui eu vou adicionar um script aqui, esse script vai estar ali na descrição do vídeo, tá legal? Então tá aqui o script, tá? É um script que na verdade vai fazer um update no meu servidor, vai instalar o servidor web, vai ligar ele e vai falar para que o servidor web ligue toda vez que a máquina for restartada, o servidor web vai ligar também, tá? E aqui ele tá adicionando uma página chamada index no servidor web com esses dizeres aqui, meu primeiro servidor web, você pode substituir isso aqui por qualquer coisa que você queira. Então eu vou chegar aqui, vou copiar e aqui eu vou colar, certo? Então esse script ele vai rodar. Vou dar um next, esse aqui é tipo o HD dele, é o armazenamento dele, vou dar next de novo. Um tag, não vou adicionar tag algum, depois eu vou avançar aqui e aqui eu tenho acesso SSH a essa máquina, eu vou adicionar também aqui um acesso HTTP, que eu quero que isso seja um servidor web. Então esse security group, que na verdade é tipo um firewall da minha máquina, vai estar aberto para porta 80, ou seja, para acesso web. Review e launch. Ok? Bom, aí o que que eu vou fazer? Eu vou criar um par de chaves, tá? Esse par de chaves, posso colocar qualquer nome, vou colocar aqui por exemplo, AWS, certo? Vou fazer o download, é importantíssimo, eu tenho o download dessa chave, salvo numa pasta que depois eu vou saber achar, tá legal? E aí eu já posso o quê? Launch Instance, ok? E aí quando eu dou View Instances, eu vou ver que essa máquina está dando boot, a gente está carregando aqui. Bom, enquanto essa máquina está sendo configurada, está dando boot, sendo provisionada e etc e tal, eu já vou criar uma nova máquina Windows também, tá legal? Então eu vou aqui em Launch Instance de novo, só que dessa vez eu vou escolher uma máquina Windows, essa aqui ó, seleciono essa, avanço, não vou colocar nenhum script nessa aqui, eu vou direto, parte de armazenamento, também não vou colocar nenhum tag, e eu vou também instalar um servidor web nessa máquina no futuro, mas eu vou fazer isso na mão, enquanto no Linux foi tudo automático, esse aqui eu vou fazer na mão. Então eu vou adicionar uma regra aqui também do HTTP, tá? Na porta 80. Review, né? E aí Launch. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o AWS, a mesma chave, tá bom? Mesma chave. Eu já tinha essa chave, vou acabar usando essa mesmo sem problema nenhum. prontinho. Prontinho. Se eu visualizar aqui. Ok, essa máquina aqui que é a minha Linux, ela está inicializando. Só para eu saber qual é a Linux, qual é a Windows, eu pego e vou adicionar um nomezinho aqui, na verdade isso é um tag de nome, tá? Vou colocar essa aqui que é a minha Linux, e essa aqui vai ser a minha Windows. Ok? Pronto, aí fica tudo bonitinho aqui. Vamos dar um tempinho, se demora um pouquinho para essa máquina da boot, eu vou dar uma pausa na gravação e já volto. Ok, pessoal, eu vejo que, quando eu cliquei atualizar aqui, tá vendo? Eu vejo que a máquina Linux já tá no ar. A Windows tá inicializando ainda. Mas eu já posso verificar, tá? Se eu for ver, tem aqui, eu tenho um endereço IP para ela e tem também um endereço DNS para ela. Tanto faz um quanto o outro. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou copiar, ó. Tá vendo? Copiei. E aí eu vou ver aqui, ó. Vou colar aqui e vou acessar. Tá lá, ó. Aquela frasezinha que eu escrevi. Meu primeiro web server. Também poderia ser pelo endereço IP, tá? Vou abrir uma nova aba aqui. Vou colar o endereço IP aqui, ó. Ali. Também funciona. Então, o meu Linux está funcionando. Beleza. Tá certo? Vamos ver agora o Windows. Vamos ver se já inicializou? Ainda está inicializando. Vou dar uma pausa na gravação para esperar ele completar. Opa, beleza. Pintou o verdinho aqui. Vamos lá. Como é que eu acesso esse Windows aqui, tá? Eu clico aqui em Connect, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu password, que ainda não tá aparecendo aqui, tá vendo? Como é que eu pego esse password? Eu pego lá daquele arquivo que eu salvei. Lembra aquele AWS? Ok? AWS aqui, ó. Vou abrir ele. É essa trapzonga toda aqui, ó. Decriptando o password, eu tenho já a senha que vai ser usada para eu conectar lá. Então, se eu faço, se eu abro a minha área de trabalho remota, eu posso pegar aqui, copiar isso, jogar aqui, certo? E aí, vou conectar. Ele vai pedir o login e a senha. O login é Administrator. Normalmente, é só você colar Administrator aqui. Como a minha máquina, ela tá em outro domínio, eu tenho que escrever o nome da minha máquina Administrator. Mas, para vocês, provavelmente, só Administrator vai funcionar. Vou copiar essa senha aqui. E aí, ok. Beleza. Tá abrindo a sessão remota. É o meu Windows Server. Está carregando as configurações dele. Então, enquanto carregam essas coisas, vou dar mais uma pausa na gravação. Enquanto estão carregando as coisas, eu vou aqui abrir o aplicativo Server Manager. Ok. Agora, temos que aguardar mais um pouquinho, até carregar completamente as coisas por aqui. Prontinho. Já carregou. Vamos aqui, ó. No Manage, Add Roles and Features. Vamos adicionar um servidor web a este servidor Windows. Tá certo? Vai avançando aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. A gente vai marcar, ó. Web Server. Adiciona. Next. 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 Install. Então, nós estamos instalando. Também demora um tempinho. Vamos dar uma pausinha na gravação também. Beleza. O azulzinho andou até o final. Fechando. Fechando. Bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu monitor aqui do Web Server. Tá? E eu vou ver o seguinte. Eu vou ver se ele está funcionando. Para ver se ele está funcionando, basta eu acessar o endereço IP dele ou o endereço DNS dele. Vamos ver. Voltando aqui para o meu painel da AWS. Do Windows. Este é o meu endereço. Tá? Vamos ver se está no ar mesmo esse servidor. Olha aí. Abriu. Tá certo? Beleza, gente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Porém, antes da gente terminar, muito importante. Tá certo? Assim que a gente terminou de fazer o nosso exercício, nosso laboratório, é importante que a gente apague aquilo que a gente fez. Porque senão isso aqui vai ficar consumindo nossos créditos. Tá? Já fiz o exercício. Já fiz o laboratório. Já vi que funciona. Legal. Beleza. Então, eu vou apagar essas máquinas. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui. Seleciono uma delas. Vou aqui em ações ou actions. Instant state ou estado. E vou dar um terminate. Tá? Yes. Vou fazer a mesma coisa no Linux. Actions. Instant state. Terminate. No que eu faço isso? Pronto. Aí, ele vai começar a terminar as duas instâncias. Não vai mais gastar os meus créditos. Espero que vocês tenham gostado. Bom laboratório para vocês. Tudo de bom.